Pra toda minha gang, dinheiro pra todos amigos Dinheiro pros meus que não tem, dinheiro pra quem tá comigo Dinheiro pra toda minha gang, dinheiro pra todos amigos Dinheiro pros meus que não tem, dinheiro pra quem tá comigo Cês chamam de fake life, pra mim lei da atração Contratante paga meu cachê, essa primeira lei da atração Um homem só numa casa de espelhos, pare pra reflexão Eu sou Jhonny, mas quero cash Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Ei, eu vou sabendo que o problema é seu, se liga aqui eu te falo Desse jeito não se envergonha eu, sei que o problema é seu, você que comprou Mas tá lesado, vai botar a culpa logo na maconha O bagulho é louco, eu vou falar Porque a linha de raciocínio vou exterminar O Nando tá vindo com a linha de raciocínio Bem nerdinho, olha só que eu te falo O Vitinho vai peneirar Eu não sou garimpeiro não, nem sou mineiro também Porque eu te falo e pra sua visão eu vou além Eu não sou mineiro e nem garimpeiro Olha que eu te falo, preciosidade é nóis que tem Suave, cê não é mineiro, então tudo bem Cusão mesmo se fosse hoje o Nando é o trem Irmão, cê sabe eu rimo até amanhã, é tipo trem Eu represento a o trem-clã Irmão, tipo de clã, cê é um mau menino De clã, suas rimas falsas no caso é tudo clandestino Mano, cê sabe rimando no seu dente tem bife É clandestino, seu a mente é presa tipo num cacife Irmão, tipo cacife clandestino Cê rima fraca, parece com o intestino Até porque mano, cê disse até dar maconha Irmão, você sabe, os versos já se consomem Até porque eu não boto a culpa na maconha Se eu errar, eu errei meu, porque eu sou sujeito homem É isso mesmo família, cês escutaram, vai vir o papo reto Aê, quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho Nando 1 a 0, tudo que vai e volta daquela forma Foco na batalha família Aê família, vamos evitar de ficar conversando aí perto da câmera, certo? Vamos colaborar pros vídeos, sai monstro lá no canal Quem não se inscreveu no canal da Batalha do Estudante Dá um like e compartilha lá no YouTube, certo? Uou, 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 uou Não pode ser panela, só a verdade nos falantes, o que vocês querem ver Sangue! Não pode ser panela, só a verdade nos falantes, o que vocês querem ver Sangue! Cê erra e até bota a culpa na maconha Cê sabe né meu mano que eu não curto essa parada Porque os maconheiros cê sempre envergonha Cê bota a culpa na maconha por isso que não é legalizada Cusano, como a minha idade Mano, seja mais homem nessa cidade Até porque, Jão, eu vou rimar a verdade Cê sabe aqui mano, aqui é sagacidade Até porque, meu mano rapá Olha só meu mano que é uma fita que eu vou explorar Cê tá até com o odor que é de matar Meu mano, o récione é legalizado, pode usar, entendeu? Geral, geral Geral, geral Uou, 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 uou Ei, cê falou que não põe a culpa nela Só que eu te falo moleque cê não é delinquente Cê fala que não põe a culpa na maconha Só que você tá plantando errado, eu sei que você mente Olha que eu te falo marça, você falou de trem Só que eu te falo é desse jeito eu sou o terrorista Você pode ser o trem Só que o Vitinho nessa porra no toque é o maquinista Olha só que eu te falo, o trem tem Olha só que eu te falo, nós é compa esse trem Você veio falando da Costa Oeste Se liga que eu te falo moleque, tu é moleque Você falou até que é problema seu E eu já te falei que era isso, pode pá Só que cê confirmou que era problema seu E nem vem bater no peito e falar que foi improvisado Aê família, por ordem de rima, acerta um a zero Nando Quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Uou Vontade família, pra um só, certo? Quem gostou das rimas do Nando faz barulho Uou Vitinho Uou Nando 2 a 0, certo família? Tchau 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 Tchau